Um acontecimento inédito, os primeiros frutos, a primeira colheita e o primeiro azeite. As oliveiras presentes no templo de Salomão deram azeitonas pela primeira vez em quase nove anos. E este azeite produzido na primeira prensa, como nos tempos bíblicos, foi especialmente separado para a consagração daqueles que com suas atitudes de obediência fazem de Deus o primeiro e eles, em suas próprias vidas, os segundos. Uma oportunidade única em que será determinada a colheita das promessas de Deus na vida daqueles que obedecem a sua palavra. Neste domingo, 7 de maio, a consagração dos segundos, com o primeiro azeite das oliveiras do templo de Salomão, às 18 horas, no templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Salomão 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 Salomão